Nosso assunto agora é infraestrutura, esgotamento sanitário da Bacia da Pajussara, reurbanização do Vale do Reginaldo, obras do Canal do Sertão e adutoras do interior do Estado. Como é que está o andamento desses projetos? Vamos saber os detalhes com a secretária de Infraestrutura de Alagoas, Aparecida Machado, que está aqui no estúdio. Olá, secretária, bem-vinda de novo ao Jornal do Dia. Vamos começar falando de esgotamento sanitário, como é que estão as obras pelo Estado? Boa tarde, Raquel, boa tarde a todos. Esgotamento sanitário, nós acabamos de lançar uma ordem de serviço para o esgotamento de Marechal Deodoro. Há alguns meses, mais ou menos 60 dias, nós entregamos a obra de esgotamento do francês. Estamos concluindo o esgotamento da Bacia da Pajussara e, recentemente, fizemos a ordem de serviço para a linha expressa, que é para levar o esgoto da Praça Lions até a 13 de maio, porque nós estamos com os transbordamentos naquela área. E aí nós fizemos uma contratação de uma rede de esgoto só para resolver o problema da Pajussara. Até o começo do ano deve estar resolvido. Deve estar resolvido. Essas obras são de extrema importância até para melhorar a qualidade de vida da população, não é, secretária? É esgotamento sanitário e saúde. A gente tem que evitar que o esgoto vá para a rua, porque ele acaba indo para as águas e poluindo. A gente vê, por exemplo, que ligações clandestinas de esgoto levam esgoto direto para a praia. E o que a gente quer evitar é que isso volte a acontecer aqui em Maceió. Agora, um projeto que já se arrasta aqui é a reurbanização do Vale do Reginaldo. As obras foram retomadas? Qual a previsão? Nós temos, nesse momento, o que nós temos em andamento no Vale, com obra em execução, é habitação para entregar até novembro. Temos a contenção de encostas, porque para começar as próximas habitações, a gente precisa fazer a contenção de encostas, já em processo de licitação e a Prefeitura está reiniciando em mais alguns dias, está esperando que o tempo melhore, o esgotamento sanitário, da continuidade ao esgotamento sanitário. Mas nós temos ainda outro projeto para o Reginaldo, que é um projeto para tirar todo o esgoto de todo o Vale, que vem desde o Jardim Petrópolis. Nós estamos dando a ordem de serviço em mais alguns dias para a execução do projeto, para em seguida orçar e fazer a obra. Mas tem uma preocupação sobre o Vale do Reginaldo, é que isso ainda não ajuda a não jogar lixo no mar. Porque lixo no mar... A situação precisa fazer a parte dela. Lixo no mar é jogar dentro do leite do riacho e isso precisa de uma conscientização que deve vir junto com o trabalho técnico e social que a gente vai desenvolver no Vale junto com a habitação. Que prazo para isso, secretária? Os prazos do Vale são complicados de dizer, porque as obras são interdependentes. Mas digamos, esse projeto a gente acha que em um ano, um ano e meio ele deve estar concluído, porque ele vai mapear todo o esgoto que vai para o Riacho Reginaldo, desde o Jardim Petrópolis até o bairro do Poço. Então é um trabalho muito, muito complexo, digamos assim. Vamos falar agora de água para o sertanejo, né? O canal do sertão, nós temos alguns números aqui, 250 quilômetros previstos para o canal, até agora 123 estão construídos e 68 já dispõem de água. Então, há recursos para dar continuidade às obras? Nós vamos colocar água agora até o quilômetro 105, a partir de outubro, porque em setembro a gente deve estar entregando o terceiro trecho do canal, que vai até o quilômetro 93. Mas do 93 até o 123, a gente já tem condições de levar mais água até o 105, porque já tem uma parte do trecho 4 concluída, que dá para colocar água. No próprio canal, nós temos a adutora do Alto Sertão, que faz captação no próprio canal do Sertão. A obra está prevista para concluir até dezembro, ela vai abastecer oito municípios do Alto Sertão. Uma obra fantástica e que, graças a Deus, o Ministério da Integração especificamente não parou de mandar dinheiro. Os recursos estão garantidos, então? Em parte, vamos dizer dessa forma. O que é que o governador tem feito? Ele tem procurado, pelo menos, manter ativas aquelas obras mais urgentes, tipo o trecho 3 do canal. Agora, em compensação, como o recurso reduziu obrigatoriamente, nós tivemos que reduzir o ritmo do trecho 4. Mas ele não tinha entrega imediata. Então, nós focamos naquilo que trazia benefício imediato para a população, que é o trecho 3, porque junto com ele vem a adutora do Alto Sertão, que abastece os oito municípios. Secretária, como é que está a parceria com a infraestrutura dos municípios, que a gente sabe que é fundamental para ter sucesso mesmo nas obras? No caso específico de Maceió, muito boa. Temos conversado muito e pensado juntos soluções para Maceió. E com os municípios do interior? A gente tem obra em Belo Monte para ser dada a ordem de serviço agora, obra em Piaçabuçu, obra em Marechal Deodoro, Olho da Água do Casado tem um abastecimento d'água daqui a pouquinho para a gente dar a ordem de serviço. Está andando tudo muito bem, graças a Deus. O pessoal tem procurado ajuda e a gente tem conseguido cooperar. Então, o que a população pode esperar de 2000 para 2015 na parte de infraestrutura? 2015, tudo que é obra que a gente tem em andamento, a gente vai prosseguir para concluir. E o que nós estamos preparando, digamos assim, um banco de projetos, para quando chegarem os recursos, a partir de 2016, se Deus quiser, a gente já ter projeto para executar, para melhorar a qualidade de vida da população. Quem secretária, muito obrigada pelas informações. Até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde.